Vamos clã, lançou a nova caixa, lançou a nova caixa no csgo.net chamada CS2 Knife. Nós iremos abrir 24 mil dólares na caixa CS2 Knife agora e vamos ver o que que vai vir. Guys, pra abrir uma caixa dessa, precisa depositar usando o cupom sonho né, que dá 40% de bônus, mais ou menos 313 doll. A partir desse ponto, qualquer faca acima de 313 já valeu, então é 40% de chance de dar bom, por isso eu tô confiante. Lembrando clã, se você for depositar, csgo.net cupom sonho te dá 40% de bônus, você participa do sorteio mensal, sorteio relâmpago todos os dias. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Doof. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Começou. 10. 10 não, 3. 3. Pior que eu acho que aqui é melhor a gente abrir de 1 em 1, hein? Só uma pagou. Essa daqui quase pagou, aqui foi fumo. Vamos abrir de 1 em 1, clã. 4. Ursos Mar... 5. Essa é boa. Né não? 6. 6. Tem que vir uma Butterfly Fade, pô. Para aí, para aí. Isso. Ok. Ok. 7. Acima de 320 está pagando. Aqui não pagou, não. Vai vir uma. Eu estou sentindo que vai vir uma. Aí! Vamos! Salão Marble Fade! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Olha só! Vamos! Agora vai ser só de 1.000 para cima. 1.000 para cima. Depois da Flip Damasco de estilo 11. 12. Vou pegar um Red Bull. Ok. Ok. Acima de 313, guys. Compensou, entendeu? Essa caixa não está ruim, não. Ela é arriscada. Ela é arriscada. É lógico. É uma caixa de 300 e poucos dólares. Porque usando... Mas, mano... Tive uma ideia. Quantos que a gente está aqui? Exatamente, Porsche. Qual que é a caixa aqui agora? Ai! Paga! 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 17. 15. Então agora 16. 17. Aqui foi ruim. 18. 19. 19. Mano, eu vou fazer um leve cálculo. Velho, eu gostei dessa caixa. Eu gostei dessa caixa, mano. 29.148. 9.148. 20 vezes 313. 6.000. Ah, isso foi 3.000 dólares de lucro aqui, velho. Vamos... Mano, agora vai ser pela ciência real. 10 de uma vez. Para a gente ver se uma por uma compensa mais. Opa! Opa! Puta que pariu! Forrei! Talon. M9. M9. A outra fade. Mais 10. É, tem que ser sincero, né? Aqui veio 3, 4 Shadow Death. Mamei! No total foram quantas? 30 com mais 20. 50 agora, né? 50. 50. Butterfly. Tá louco. Ah, ganhei. Lucrei. 53 caixa. Lucrou, não? Vamos ver agora. Agora, agora a gente vai descobrir se a gente forrou ou não. Agora, nesse momento a gente vai descobrir se a gente forrou ou não. 53 vezes 313. 16.589 foi o que teria que depositar para abrir isso usando o cupom SORIT que dá mais 40% de bônus. Cupom SORIT, na verdade. 21.987, né? Menos 20 mil. 16.589? 5.398 de lucro, pô. Ai, que delícia, cara. Eu vou abrir uma caixa dessa na conta de alguém agora. Agora. A melhor da pior... A melhor da melhor das hipóteses é se vier, tipo, a Butterfly Fade, velho. 3.712 dólares. Aqui, ó. A pior skin que pode vir é a navagem de 111, guys. É 40% de chance de dar bom, 60% de chance de dar merda. Mas pro inscrito que tá ganhando, irmão, se vier 111, ele já vai ficar feliz. Vamos ver aqui, ó, numa proporção. A gente abriu 50 e quantas, clã? 54. 27 das 54 não pagaram o valor do depósito. As outras, pelo menos o valor do depósito pagou. E algumas, né, que superaram e muito. Quem não quer ganhar é maluco. Olha o FIFA Zendeira aqui. Biel Hal. VAR nele e esse VAR vai ser um VAR bem pegado. Ah, não. Me segue desde 2021. Início de 2021. Já foi sub durante nove meses. Já tava interagindo bastante. Vamos esquipar os Reds na caixa grátis primeiro. Não dá o grito. Ótimo. Ótimo. A gente esquipou um Red terrível aqui agora. Esquipou... Se a gente tivesse ido na caixa, já tinha dado ruim pra caralho. Vamos lá. Aqui teria dado bom. O grito normalmente é porque teria dado bom na caixa lá. Acabou de dar grito. Deu grito. Deu grito de novo. Caralho. Não dá nenhum grito. Não dá nenhum grito. Não dá. Não dá. Não deu. Ó. Faz tempo o último grito, hein. Eu tô sentindo que é agora. Eu tô sentindo que é de cara. Pum. Três. Dois. Um. Um. Puta que pariu. Flip Slauter. 490 dólares. É isso, clã. Ela não tá disponível. Olha só o que que dá pra pegar. Dá pra pegar um monte de faca. Top. Tô falando, velho. Tô falando, Céssico Gordete. Cupom Sonho. Baioneta. Ele quer uma baioneta. Baioneta Blue Steel. Respeito a opção dele. E, velho, pra gente melhorar aqui o Profit dele. Acho que nada mais justo. Vamos esquipar 10 Red aqui na caixa Asimov Mini. Esquipa 10. Coisa linda. A gente vem aqui e abre uma caixa Covert pra ele naquele jeitão, tá ligado? Se vier, a gente saca também e acabou. Ah, e uma Glock Neonor. Legal. Uma Glock bonita. Ai, velho. Que da hora. Que da hora. Como eu gosto de profitar na conta de vocês, velho. Será que 9 Doll vira luva, mano? Difícil. Mas vai aqui, né? Ai, beitou. Beitou, beitou, beitou. Chegou a baioneta. Minimalware. 2616. Praticamente 2x no lucro e nem sofremos nada. Pô, vamos ver essa baioneta lá dentro do CS. Obrigado, meu Deus. CSGO.net com um sonho, hein, clã. CSGO.net com um sonho aí, ó. Float 012. Pô, é uma faca da hora, tá ligado? Paulo, você já saiu no Preju alguma vez? Claro que já, pô. Não é sempre que ganha, não, clã. Não é sempre que ganha, não. Pelo amor de Deus. E eu nem quero transparecer pra vocês que é sempre que dá bom. Eu sou muito transparente com vocês sobre isso, velho. Às vezes não dá bom. Às vezes dá ruim. Aí, ó, clã. Chegou a Glock dele também, ó. A Glock, ó. Combinou super com a Alp dele aqui, ó. Pô, agora teu invitar já era bonito. Agora tá mais top ainda. Agora tem uma boizinha aqui também. Que dá pra você trocar por uma luva ela ou vender. Pique sempre é bom, né? É a USPzinha dele. Abrimos na minha conta. Vimos que a caixa era boa. Eu quis fazer um conteúdo abrindo na conta de inscrito. Depositei, abri uma. E o inscrito saiu com uma faca de 2.600. Considerando a faca e a Glock, foi 2.650, 2.700 reais. CSGO.net, cupom sonho. Você depositando no CSGO.net, usando o cupom sonho, você participa do sorteio mensal, que é absurdo. E o sorteio relâmpago todos os dias. Depositou? Vem na live, vê qual é o sorteio relâmpago do dia e participa. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Tamo junto, meus lindos. Tchau, tchau.